Música O mais importante é que você consiga colocar o seu cachorro numa posição de calma Senta, fica, espera eu colocar a comida e ok, pode comer à vontade Outro ponto bem legal de se trabalhar, desde filhotinho Onde você pode interagir ali com a comida, sentar próximo do pote Colocar a mão próximo do pote também Para que o cachorro entenda que ele não precisa ter possessividade naquele momento Que ele pode muito bem compartilhar a mesma vasilha com mais do que um cachorro ou com seu próprio dono E assim, os problemas comportamentais em relação a esse ponto vão ser resolvidos desde filhote Música Música